Viver a solidão exige coragem do ser humano. A solidão dói e são poucas as ocasiões em que somos obrigados a encará-la em toda a sua extensão. Na solidão podemos tocar o desconhecido. Podemos reconhecer os momentos de solidão como convites ao silêncio e à paz. A dor que a solidão provoca é sagrada. Quando você consegue transformar a solidão em solitude, entender que ninguém neste mundo é só. Sempre existe uma energia divina com você. Mas é necessário que você fique com você em alguns momentos da vida para que você passe a entender um monte de coisas.